Bom, eu não vou comparar com a mesma situação, mas o motivo que o fundo cambia. O que tenta um debo acumular durante um período largo. Se eu escolhi de 1998 para 2008, eu caminhei com um debo, mas era o overwork. E não o overwork é diferente motivo. Eu comecei na 9-11, na 2001, eu vou voltar na 2008, agora com o stock market crash. Então, é diferente motivo na paquico e debo e não o overwork salvar a maneira que eu me saiba datar. Mas, na verdade, o que tem buraco aqui, nós temos que fazer algo nele. E para fazer algo nele, nós temos que fazer de longo prazo. No momento que eu vou fazer de um short term, mas não é o plano B de APFA, então, agora, automaticamente, isso vai ter sua repercussão para que o sangue tenha fundo. E isso é tudo o que nós temos que evitar. A galera se me perguntou aqui, então, Sr. Basilil, quem deve quem? No momento não é aqui, tem um deve. E é deve aqui, se o governo está a responsabilizar as suas pelas, ou é que vai cair para nós. E eu estou compreendendo que o governo já não se entrega a cabo para cambiar os fondos de pensão. Para cambiar o sistema quando nós também cobramos as pensões. No momento que nós baixamos as pensões, até agora, nós notamos que ele é justo, porque nós temos que levar o antepalo aqui. Ok, sim, eu compreendo o bom, Sr. Basilil, não me soube o governo, mas eu vou dizer que o governo deve, APFA, para sobreviver o seu valor, em que rodo de antenar e passar para o fundo de pensão. Isso é de verdade. Agora, o que acontece, não pode ir assinar, uma vez que ele deve ter aqui, não pode levar o salário para o governo, para assinar, para escapar e passar para o fundo aqui? Isso é de verdade, quando nós estamos pensando, nós começamos a pedir advogado jurídico para ele, você que é nosso abogado, não é? Mas, assim, nós vemos aqui, e sei por onde é a opção. Mas, o que nós estamos esperando para a visa, é para nós chamar a defender o fundo, e defender também o problema de pessoas que participam no fundo, é mesmo um abogado jurídico de APFA. E isso não temos que começar, porque é algo que vamos ver, é o esforço de um par de sindicatos, para assinar o governo para chegar a uma solução o mais pronto possível, é que nós temos um esforço para evitar, quando nós estamos buscando o caminho jurídico, o salário, etc., 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 que nós temos que evitar, o povo de Ruba-Mesemira, nós temos intervenção, no momento, aqui, como estamos a representar, é uma coisa envolvida, o fundo aqui, como uma intervenção para, assim, evitar, hope e outro conan, como vai passar. Finalmente, Sr. Beceri, naturalmente, se parta uma fracção de Amtenar, com o fundo aqui, nós temos outro departamento, ou instância, que também, com o fundo aqui, com a representação sindical, naturalmente. Nesse momento aqui, o gremio sindical, e se me pôr, me assinei, não é na iniciativa da mesma direcção, como é o fundo de APFA aqui, ou como é a situação de APFA? Eu quero que nós todos estamos conscientes de que é problemática, porque todos os sindicatos, tem tanto a representação de APFA, dos 10 sindicatos que representam a trajeção do público, tem APFA para a apresentação, e assim, com o governo também, é uma boa altura da situação, eu não conheço o pensamento de todos os sindicatos, porque, lamentavelmente, não tem todos os sindicatos, assim, com outro, para que nós podemos dialogar e intercambiar de pensamento, eu posso pensar de seis anos, mas, é assim que sim, que na final de dia, o sindicato está bem consciente, que, em seguida, aqui na Anan, nós vamos pensar por, sal e fofa é outro, nós vamos pensar por, que é realidade, se o BOAC é banda de governo, não tem razão, mas o BOAC é banda de APFA, também tem razão, e na final, qual razão é convenir o cliente? E, assim, é bem lento a nós, como o sindicato, está pleitando no momento aqui. O BOAC é o BOAC, Obrigado.